Fórum. Princípios éticos no uso da internet e redes sociais. Olá, estudantes! As aplicações pedagógicas de internet e redes sociais envolvem alguns princípios orientadores de ética e cidadania digital, conforme trabalhamos na unidade 2 do componente curricular. Vimos que devem ser considerados aspectos da construção democrática do conhecimento e introduzidas noções de alteridade na formação das novas gerações. Nesta tarefa, a proposta é compartilhar e discutir notícias sobre a ética no uso da internet e redes sociais. Pesquise notícias publicadas que considere relevantes para a discussão e selecione uma delas notícias para compartilhar com o grupo. Preencha o template disponível na atividade com as informações sobre a notícia, indicando o link de acesso à notícia completa na internet e um breve comentário seu, relacionando a notícia às discussões da unidade 2. Ainda no template, apresente uma reflexão pessoal que levante os pontos mais sensíveis da notícia escolhida, ressaltando os possíveis pontos positivos ou negativos sobre o fato noticiado e apontando estratégias para sua implementação e superação, a depender do teor noticiado. Em suma, os procedimentos de postagem no fórum são Pesquise algumas notícias relacionadas à ética no uso da internet e redes sociais Selecione uma das notícias encontradas e preencha o template com os dados necessários sobre essa notícia Poste o seu template no fórum e convide os colegas a comentarem a sua indicação Leia e comente as notícias publicadas pelos colegas Sempre que possível, também busque e compartilhe materiais sobre o tema Textos, vídeos, infográficos, figuras e outros Argumentando e fundamentando suas ideias Boas reflexões!